Yomensukuna existia, era e é temido como um feiticeiro de Jujutsu há mais de mil anos O mesmo feiticeiro agora está vivo e bem E é possivelmente um dos jogadores mais fortes e influentes nos atuais jogos de abate E ele mostra os seus poderes de uma forma diferente ao tomar o corpo de Megumi E ser capaz de usar as 10 sombras ao nível de um mestre Tudo isso enquanto luta contra Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte dessa era Mas o fato curioso é que, tematicamente, Sukuna sendo derrotado não muda o fato dele ser um coringa Pois em tese, Gojo derrotaria as 10 sombras, a técnica herdada do clã Zenin, uma das 3 grandes famílias E aqui mora a carta na manga Sukuna ainda não usou sua técnica amaldiçoada Nem mesmo nomeou ela Sua forma original de 4 braços e suas armas divinas ainda estão à espera do despertar final do anjo caído E agora é a hora Fuga! A caixa aberta de Sukuna foi finalmente revelada Quer saber qual é a técnica amaldiçoada do rei das maldições? Tô se liga que eu vou falar nisso Agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente vindo Trazendo um vídeo muito legal A técnica amaldiçoada de Sukuna Fuga Abrir O que é aquela caixinha? Tem muita coisa interessante que já foi revelada pelo autor E que vai explodir a sua mente Sim, inclusive como funciona essa habilidade aí do Sukuna Assiste até o final Tá muito legal esse vídeo Só que antes da gente abrir a caixa de Sukuna Peço um favorzão pra vocês Se você curte o canal Curte o meu trabalho Vota aí no Mangão do Prêmio e Best Essa semana aqui é a última E eu tô na repescagem Tem uma vaguinha pra final Dependo totalmente de vocês Se você ainda não votou É só clicar no link aí no primeiro comentário Deixar seu voto Não leva mais que 5 segundos Conto com sua ajuda E é isso Recadinho dado Vamos abrir agora o Relicário de Hilmi Sukuna Então vamos lá meus amigos Pra descobrir qual é a técnica amaldiçoada de Sukuna Devemos começar pelo passado E em como Sukuna se manteve vivo por longos mil anos Essa forma de reencarnação Seria impossível para a maioria dos humanos Mas o uso da energia amaldiçoada reversa por Sukuna Sugere que ele também não é um espírito amaldiçoado E isso é a primeira dica Que Sukuna pode ser a primeira instância da série E do mundo de um híbrido humano-maldição perfeito As leis do Jujutsu são claras Sobre como evitar a reencarnação de um feiticeiro Na forma de um espírito amaldiçoado após a sua morte O golpe mortal deve ser tratado com energia amaldiçoada Essa lei universal foi a razão pela qual Naoya Zenin voltou como um espírito amaldiçoado vingativo Para se vingar de Maki Embora Maki o tenha o superado na batalha A falta de energia amaldiçoada da própria Maki Permitiu a reencarnação desse Zenin como um poderoso espírito amaldiçoado vingativo Sukuna por outro lado foi derrotado por um grupo dos mais poderosos feiticeiros de Jujutsu da era Heian E quase certamente foi utilizado uma técnica amaldiçoada de Jujutsu contra Sukuna para derrotá-lo Mas de alguma forma ele descobriu como se agarrar à vida com 20 objetos amaldiçoados indestrutíveis de grau especial Os seus dedos Sukuna existe como um fenômeno raro em Jujutsu Kaisen Ou melhor, como uma verdadeira anomalia Durante sua vida ele era igualmente temido por espíritos amaldiçoados Como era também nos círculos de feiticeiros de Jujutsu E ele é frequentemente descrito como tendo uma aura poderosa de energia amaldiçoada Mas ao contrário de Gojo, Sukuna irradiava uma aura de puro mal O antigo feiticeiro fez um grande esforço para manter essa característica única da sua energia amaldiçoada É por isso que Sukuna era inseparável de Uralme Um misterioso feiticeiro com uma técnica amaldiçoada de manipulação de gelo O servo de maior confiança do rei das maldições Como Sukuna, Uralme manteve os seus próprios segredos Muitos pensam que Uralme só voltou aqui durante os jogos de abate Reencarnando como a maioria dos outros feiticeiros Mas na verdade Uralme surge no capítulo 53 Praticamente no início da história Embora Uralme não tenha envelhecido um dia sequer Desde que começou a servir Sukuna há mais de mil anos A sua longevidade nunca foi explicada Algumas teorias válidas é que quem já reviveu Uralme Ou com seus poderes gélidos Uralme se congelou e esperou o retorno do seu mestre Numa forma criogênica Mesmo assim, os únicos fatos conhecidos sobre Uralme É sua lealdade à Sukuna e sua responsabilidade Pelos banhos que ele frequentemente toma Em circunstâncias normais Esses banhos são criados a partir da essência esmagada De criaturas venenosas E usados para transformar relíquias de famílias Em objetos amaldiçoados Só que os banhos que Uralme prepara para Sukuna No entanto tem uma reviravolta um pouquinho mais horrível A técnica amaldiçoada de gelo de Uralme E sua precisão cirúrgica Permitem exorcizar espíritos amaldiçoados Sem reduzi-los a pó Manter suas formas físicas intactas É muito importante Porque Uralme extrai a força A própria essência De muitos espíritos amaldiçoados Para então criar o banho de Sukuna E o raciocínio de Sukuna por trás de participar De um ritual tão perverso É enganosamente simples Estar perto do mal No entanto, suas semelhanças Com o processo de criação de objetos amaldiçoados Sugerem aí um efeito colateral dramático Desses banhos Pois depois de mergulhar na essência de tantos espíritos amaldiçoados Sukuna provavelmente se transformou E qualquer parte do corpo que possa restar dele Em um objeto amaldiçoado Só que a proficiência de Uralme Preparar esses banhos ocultos Não é a única razão Pela qual o Sukuna permite Que permaneça ao seu lado No fanbook oficial de Jujutsu Kaisen Que é uma das fontes mais preciosas De informações desse mundo A Kutame, o autor confirmou que Sukuna era e continua sendo Um canibal Aparentemente Uralme também é um excelente chefe Com raro talento de preparar humanos Para o consumo Então além de garantir os banhos de Sukuna Estando de acordo com o padrão Uralme também é responsável Por suas refeições Como seus banhos O canibalismo de Sukuna Pode ter mais significado Do que aparenta Um meio bastante comum Para transferência de poder em Jujutsu Kaisen É por meio da ingestão A exemplo Suguru Geto Absorvia espíritos amaldiçoados Engolindo-os Enquanto Yuji Se tornou um recipiente Comendo um dos dedos de Sukuna E essa teoria acabou sendo confirmada por Yuta Okotsu Durante os jogos de abate Yuta conseguiu obter acesso A técnica amaldiçoada de manipulação do céu de Takako Uro Depois que Rika engoliu o braço do feiticeiro rival Então o canibalismo de Sukuna Pode muito bem explicar Por que esse feiticeiro tem várias técnicas amaldiçoadas Ao derrotar e comer outros feiticeiros Cuidadosamente preparados por Uralme Ele pode estar aumentando o seu estoque de técnicas amaldiçoadas Embora tenha revelado apenas duas habilidades distintas até agora Sukuna pode ter inúmeras outras à sua disposição Matar e comer seus companheiros feiticeiros Pode ter sido uma mera tática de intimidação para Sukuna Mas para uma personalidade tão calculada quanto ele É lógico que ele tem que ter um motivo bem particular Para fazer essas coisas Ao aumentar seu próprio poder Esse ato vil apenas amplificaria a energia negativa que o cerca Aumentando então suas técnicas no processo Mas então qual a técnica amaldiçoada de Sukuna sabendo tudo isso? E se eu te disser que ela já foi revelada Mas não em Jujutsu Kaisen E sim em outra história Escrita por Akutami Sim, um mangá de volume único Lançado muito antes de Jujutsu Kaisen Chamado Número 9 E olha que legal Aqui temos diversas coisas que voltaram em Jujutsu Kaisen Temos uma heroína chamada Megumi O protagonista Utilizando o azul e o vermelho de Gojo Ou se você preferir A técnica reversa E até protótipos de espíritos amaldiçoados Porém onde mora nosso ponto de interesse nessa história? Nosso protagonista de Número 9 Se chama Tsukumo Que curiosamente soa bem parecido com Sukuna Bom, Tsukumo tem um poder muito interessante Ele o permite usar um tipo de caixa sobrenatural Que não pode ser vista por humanos normais E nessas caixas Tsukumo guarda diversas armas Agora olhem Sukuna Vejam o símbolo ilegível no balão de fala de Sukuna Um é uma caixa E o outro é o Kanji Que significa fuga Abrir A bomba aqui É que Tsukumo de Número 9 Usa o mesmo encantamento Para invocar suas caixas que Sukuna Fuga Que significa aberto O mesmo Kanji O mesmo símbolo Que o Rei das Maldições utilizou Antes de atirar sua flecha de fogo Ou seja Sukuna abriu a caixa Para pegar sua arma É por isso que Jogô se espanta Ao perceber que clivar e desmantelar Não é a técnica amaldiçoada de Sukuna Sua habilidade É realmente acessar Uma gama de armas Na sua caixa Vale destacar aqui A fala de Sukuna Ao ver o espanto do seu inimigo Ele diz Surpreso que pensou Que Jogô soubesse o que era aquilo E eu acho essa frase muito curiosa Bem ambígua e abre margens Para diversas interpretações Porém A mais pé no chão Vem através das lentes Da história do mundo De Jujutsu Kaisen Como se Sukuna estivesse dizendo Que um feiticeiro de Jujutsu Teria ouvido falar sobre isso Mas não um espírito amaldiçoado Porém Sabendo agora sobre a caixa de Sukuna Que armazena essas armas e técnicas Vindo diretamente De um mangá anterior De Akutub Precisamos descobrir O que diabos É essa caixa Provavelmente dentro dela Estão todas as habilidades Que ele roubou De outros feiticeiros Seja ocupando o seu corpo Ou quem sabe Devorando eles No capítulo 217 Yorozu Chama a técnica de Sukuna De Mizushi Que foi traduzida Como Santuário Muito porque Usa os mesmos Kanjis De Fukuma Mizushi Ou Santuário Malévolo Só que é notório aqui galera Yorozu usar apenas a palavra Mizushi Porque ela pode ser traduzida Como Relicário Isso ocorre porque A palavra Zushi Tirando o prefixo Mi É apenas um título honorífico E pode ser descartado Sem alterar O significado da palavra E um Relicário É definido como Uma pequena caixa Que pode armazenar Relíquias sagradas Ou profanas O que faz mais sentido Já que um Santuário Por outro lado É um local De adoração Mas pegaram a sacada aqui Yorozu perguntou Sobre o Relicário Sua caixa de armas E como podemos comprovar Que a técnica amaldiçoada De Sukuna Fuga É inspirada pelo One Shot Que Akutami escreveu Chamado Número 9 Onde o personagem principal Armazena armas Em uma caixa E as acessa cantando Também Fuga Sukuna Usa o mesmo canto Contra Jogô E Mahoraga Para acessar Sua flecha de fogo Yorozu Queria ver Isso também O Relicário De Sukuna Não sua expansão De domínio Já o Relicário De Sukuna Ao invés de armazenar Apenas armas Genéricas Em uma caixa Sukuna Armazena Ferramentas amaldiçoadas E provavelmente Técnicas Que ele roubou É por isso Que a distinção Entre um Santuário E um Relicário É importante Porque ao contrário De um Santuário Destinado a oração O principal objetivo De um Relicário É justamente O armazenamento E essa ideia Acaba apoiada Pelo fato De que sabemos Muito pouco Sobre ferramentas Amaldiçoadas Em primeiro lugar A primeira ferramenta Amaldiçoada Que vemos Demônio da Matança Foi introduzida No capítulo 4 Mas quase 200 capítulos Depois Ainda sabemos Muito pouco Sobre o que são As ferramentas De como elas são feitas Fora o ritual De banho É improvável Que todas as Ferramentas Amaldiçoadas Tenham sido feitas Através Desse ritual Do banho Como a corda De Miguel Ou o osso Dragão De Juzo Simultaneamente Como as ferramentas Amaldiçoadas Foram introduzidas Bem cedo Na história É altamente Provável Que a habilidade De Sukuna Também esteja Relacionado A esse conceito Inicial De Jujutsu Kaisen Na capa Do capítulo 117 Sukuna Já foi mostrado Segurando Duas ferramentas Amaldiçoadas Bem enigmáticas Só que essas armas Têm nomes Um é o tridente E se chama Tríxula E a faca Se chama Vraja Elas são Armas de natureza Divina Pois a Tríxula É a arma De Shiva E Vraja A arma De Indra Na mitologia Essas São consideradas As armas Mais poderosas Do universo A maravilha Presente Nessa capa De Sukuna Em sua forma Original Carregando armas Divinas Está também Em saber Que Ela se encontra Entre os capítulos Onde Sukuna Usa a fuga A caixa E atira sua flecha De fogo Em Jogô E depois Em Mahoraga No fanbook A Kutami A Kutami Acrescenta uma categoria Bem discreta De ferramentas Amaldiçoadas Conhecidas Como Shingu Ou Instrumentos Divinos Provável Que tanto Vraja Quanto O Tríxula Sejam Instrumentos Divinos Porque Assumem Conotações Desses Deuses Vem Vem Desde as habilidades Do Gojo Como A mesma habilidade Que o Sukuna Utilizou Aqui Fuga Aberto Abra a caixa E puxe A arma Que você quiser Essa é a técnica Do Rei das Maldições Fico mais curioso Em saber como é funcionar Essas armas Divinas Qual o poder delas Mas Fica por enquanto O mistério Tem alguma teoria Sobre isso Compartilha aqui Nos comentários Quero saber o que você Pensa Se você gostou Desse vídeo Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui